Fala galera, Sargento Rock, um 967 do Nós Nerds, e olha só, estou trazendo aqui para vocês o momento Nós Nerds, número 4, que vamos mostrar para vocês os destaques de quarta até hoje, dois dias, quinta e sexta, e aí é o que tem menos destaques e mais o total do que saiu mesmo. Mas dá para mostrar tudo para vocês que não são muita coisa, então vamos começar rápido para a gente falar rápido, para a gente seguir rápido, para a gente acabar rápido, para você não descansar, né, vocês já sabem, voltando aqui rapidinho, vocês já sabem, quiser ler a notícia lá na página inicial, é só clicar aqui, notícias, ou onde aparece um pouquinho abaixo dos inscritos tem notícia, você clica em notícias e ele abre as páginas que tem todas as notícias aqui, certo, 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 então vamos lá, vamos seguir aí, certo, 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 vamos seguir, vamos seguir, certo, 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 está ficando cansativo, vamos lá, Avan Liberty, contrato Dinkedo, gente, e renovou o contrato com o Tokers, o Dinkedo, que era do Kabum, saiu do Kabum, tá, e foi para o Avan Liberty, e está indo agora, no final do mês, para a Europa, junto com o time que eles vão fazer lá, um treinamento especial, tá, isso é porque eles querem melhorar o time deles de League of Legends, eles vão estar na liga de acesso e vão, ali, circuito desafiante, né, e vão entrar, tentar uma vaga no profissional, profissionalização, né, claro que eles já são, na vaga, na primeira divisão do LoL brasileiro, beleza? A Kabum, né, está montando aí, fez para todo mundo uma Black Friday, desde ontem, então está rolando até a, deve estar rolando ainda, está até a meia-noite, provavelmente, de hoje, a Black Friday Prime, para quem é assinante de serviço dela de Prime, paga R$ 9,90 por mês, e você tem direito, acesso ao serviço Prime, tá, que é o, aquele serviço sem entrega, entrega rápida, sem frete, tudo especializado, e você paga, e você recebe essa, a chance de ter uma Black Friday a mais, confiram. Então, nós temos aqui, o, o, o Monster Hunter World, é, demorou abrir a página, não sei porquê, está tudo aberto já, Monster Hunter World, Iceborne ganhou uma nova atualização, vai ter junto à atualização, tá, no PS4, óbvio, né, porque, por ser um jogo exclusivo, vai ter lá, a principal, a jogadora lá, O personagem principal do Horizon Zero Dawn Jogando no jogo Só para PS4 Não vai ter para as outras plataformas E você tem novos jogos Novos dragões e tal Novas áreas para jogar Tudo isso dentro da nova atualização Que a Capcom liberou Para o Monster Hunter World Beleza? E nós temos aqui o jogo Diamond vs. Máquina Diamond vs. Máquina Recebeu os personagens de The Witcher 3 Bom gente, só para vocês terem ideia Aqui é uma questão de skin Que eles deram para o jogo Para você poder Tem um video que mostra como funciona o jogo É um jogo de Mecha Você pilota Mecha E dentro dele agora você pode botar o personagem Igualzinho aos personagens De The Witcher Tanto o Eu esqueci o nome do personagem Me deu um branco aqui O Geraldo O Geraldão O Geraldo e a Ciri Você pode botar os dois parecidos com eles E jogar Também temos aqui uma notícia sobre Star Wars Que foi lançada a Star Wars Battlefront 2 Celebration Edition Essa Celebration Edition nada mais é do que tudo que já saiu de material extra até agora No jogo Numa edição só E para celebrar o que? Celebrar que está chegando a hora da gente ver o final da saga Star Wars Por que final da saga? Porque a saga foi feita para ser em nove filmes E o nono filme está a ser lançado agora No dia 17 Que é o último filme que é a ascensão de Skywalker É bom lembrar que vocês entendam Que o primeiro filme de Star Wars era o episódio 4 E se ele era 4 significava que tinha 3 anos Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Foi desde o início Você está pensando que Porque deu dinheiro a gente vai fazer Não, o George Lucas era louco Ele planejou nove filmes e nove filmes estão aí Embora que tenha vendido os direitos para outros fazerem Mas a ideia principal era essa e essa continuou Então daqui você lê sobre tudo que vai sair e tudo mais No pacote A Square Enix teve um momento cut cut da semana Ela ganhou o Cleo Aorts Que é um prêmio dado para inovação Para trabalhos publicitários E ela lançou esse Shadow of the Cutie Hider Cara, esse vídeo é muito bonitinho Vou botar aqui um pedacinho para vocês verem Que foi feito na semana do Dia Nacional do Cão Que tem lá nos Estados Unidos Em que cães e gatas interpretam Os melhores momentos de Shadow of the Cutie Hider Que coisa fofa É muito fofusco, gente É isso aí, se você quiser ver Pode entrar no blog que está lá De Shadow of the Cutie Hider E embaixo tem o trailer original Que é para você saber como funciona Que o quanto é igual um do outro Valeu? Temos aqui que a Konami Lançou o PES Do Data Pack 3 Para o PES Onde tem várias circuits de seleção Atualização de estádios Chegou o estádio do Grêmio Você pode jogar no estádio do Grêmio De dia e de noite Aqui tem uma foto dele de dia E aqui tem uma foto do Cícero Pompeu de Toledo De noite E mais jogadores Um monte de coisa que eles lançaram Para o jogo Da Data Pack Eles lançam atualizações de dados Para vocês A Samsung Mostrou aqui Mandou para a gente O material para vocês Saberem as diferenças De design De uma QLED Tá? Bastante interessante você ver O que uma QLED tem de diferente Das outras televisões Inclusive Das próprias Televisões da Samsung Que não são QLED Vale a pena dar uma olhada Para você ver O quão boa é essa televisão Que pode se tornar um padrão Em breve De televisão No mundo todo Tá? Esse final de semana Está rolando Duas finais de campeonato Do Heavy Metal Machines Tá? Vai ter a Liga Universitária Que é um campeonato nacional E a da Metal League Que é um campeonato internacional Todos dois da Hoplon Feito pela Hoplon O Internacional é feito Com a parceria da ASL E gente O jogo é nacional Para quem não sabe Tá? Orgulho de ser brasileiro Tá aí Vai estar rolando Esse final de semana Que vocês veem Onde vocês podem ver Onde vocês vão assistir O que é cada jogo Tem aqui os endereços Tudo direitinho Para acessar O link está aqui YouTube e Twitch Para vocês assistirem As finais dos campeonatos Que começam amanhã Sábado Dia 7 de dezembro BetaFuse O famoso mapa InWake Voltou Ou melhor Está chegando Ele chega na próxima semana Opa Passou ali a data Não quero que vocês lê Porque senão vocês não vão ler a matéria Para saber qual é a data Exatamente Cadê a foto que tinha Que está aqui Ah meu Deus Não saiu qual a foto Está faltando uma imagem Está faltando uma imagem da Willian Wake Mas eu vou botar Coisas que acontecem Tá É um mapa muito conhecido Por todos os jogadores É um mapa que está Desde o primeiro BetaFusion Em 1942 Que era lá de 2002 A data de novo E se vocês não sabem É um mapa da Campanha do Pacífico Que os Estados Unidos Lutou contra o Japão No Pacífico Uma das ilhas Na ofensiva Que eles fizeram Até impressionar os japoneses E apertar eles lá Em Tóquio E olha só Public Mobile Que já tem uma parceria Com Walking Dead Agora recebeu A Michony O Negan Você pode ter os dois personagens No teu jogo Com a famosa Katana Ou a Katana Da Michony E a Lucille Do Negan Eles vão poder Você vai poder usar E depois que você comprar Tanto pelo jogo Como em dinheiro Usando a moeda do jogo Ou o dinheiro do comum Você vai poder usar Para sempre As duas armas Toda vez que você for jogar O seu Public Mobile O seu Playerunk No Battlegrounds Mobile Toda vez que você for jogar Ele vai estar disponível Para você usar Essas duas armas No seu personagem Ok Aqui nós temos um pouquinho Falando do Walking Dead O canal MC E o Public Mobile Beleza É para acabar Para acabar Para acabar Temos aí Que a Suedesco Vai e juntou Forças Com a The Six The Six Super Six Studios SSS Que é um estúdio De um homem só Um homem só Vem desenvolvendo Esse jogo Desde 2014 Se eu não estou enganado Aqui tem a historinha do jogo Falando aqui direitinho Ele já está em Pre-Inly Access Há algum tempo Já tem 450 atualizações Embora ele ainda não tenha sido Oficialmente lançado Tá É um RPG de construção Na história de um duende E É um homem só que feito Agora ele vai juntar Com a Suedesco Desde 2014 Ele está Ele está produzindo o jogo E agora Ele está Juntou força com a Suedesco Para lançar ele No PC Vai ser lançado em PC E provavelmente Como a Suedesco Vai impulsionar A lançamento Pode ser que ele venha Para os consoles Tá ok Essas foram as notícias De hoje 6 de dezembro de 2019 A nossa edição De Nós Nerds Momento Nós Nerds Número 4 Bom Como vocês sabem Eu fico por aqui Desejo para vocês Um ótimo final de semana Beijinho Fui Até mais Valeu